Você dizer que eu suporto mais dor do que outra pessoa, isso aí já são manifestações do nosso racismo inconsciente. Inclusive os próprios negros não tem noção do racismo que praticam com os seus irmãos, vamos dizer assim. É uma coisa entranhada na nossa situação de civilização brasileira. E a gente precisa tratar dessa questão com bastante coragem, na verdade, para não fugir, não jogar isso para debaixo do tapete. Porque se a gente não enfrentar isso, a gente não vai conseguir avançar. Aqui é uma imagem de uma visita que fizemos no domicílio dessa pessoa. Ela inclusive está internada agora, numa situação muito difícil.